Música Olá amigo Tela 20, estamos mais uma vez aqui em Atlântida, no Balirai, para mais um programa, eu e a Catiucia Santos, tudo bem Catiu? Tudo bom, boa noite pessoal O programa vai trazer assuntos importantes aqui, a gente acompanhou a primeira sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Capão da Canoa Você vai saber tudo o que aconteceu e também vai ouvir a fala do presidente da Câmara de Capão e uma matéria importante sobre acessibilidade Você tem acesso livre à praia? Você que caminha normalmente, certamente tem, mas e o deficiente físico, pessoa que tem qualquer tipo de deficiência Como é que ele acessa a praia? Como é que ele acessa as calçadas? Como é que ele vai ao banco? Como é que ele assiste uma sessão da Câmara de Vereadores? Qual o acesso que ele tem nos órgãos públicos de Capão da Canoa? Tudo isso no programa de hoje, que está começando depois do intervalo comercial Já pensou em desfrutar de momentos de lazer com qualidade e conforto que você merece? A SAC de Capão da Canoa tem isso e muito mais, o lugar ideal para sua família aberto todos os dias do ano Com a melhor e mais completa infraestrutura do litoral norte A SAC possui um amplo complexo de piscinas, incluindo piscina térmica coberta, sauna, espaço fitness com academia e aulas de ginástica Salão de jogos com pub bar e restaurante com frutos do mar Na SAC você encontra o espaço ideal para seu evento, pois possui um amplo salão estruturado no centro de Capão A sede campestre da SAC dispõe de dois campos de futebol com vestiário, quadras de areia, cancha de bocha Além de um quiosque coberto equipado com churrasqueira, fogão campeiro e mesa de jogos O lugar propício para passar um domingo em família e com os amigos Venha conhecer a SAC, um clube de amigos, bem no centro de Capão da Canoa Quem é amigo de Capão é sócio da SAC Na Benete Bikes e Motos você encontra as melhores ofertas do mercado Todas as bikes estão com condição de parcelamento em até 10x ou 10% de desconto na compra à vista Temos bikes personalizadas para total satisfação de nossos clientes Outra ótima oferta é a bike elétrica com pedal assistido Excelente meio de locomoção e que não necessita de habilitação para conduzir Contamos com oficina especializada para sua maior segurança A loja oferece também um saldão de brinquedos com até 70% de desconto Pegue sua bike e venha participar do grupo de pedaladas Litoral Bike Trip E fazer pedaladas inesquecíveis em nosso litoral Desde subidas em morros até passeios em cascatas que você jamais irá esquecer Pois pedalar faz bem a saúde Trabalhe os membros inferiores e promove a sensação de liberdade e independência Você não pode perder essa Venha para a Benete Bikes e Motos Muito bem, estamos começando Tela 20 e nós fomos até a Câmara de Vereadores Na primeira sessão ordinária da Câmara de Vereadores Eu sei que a Cátia quer falar Eu adoro essa palavra ordinária Porque eu fico pensando, tá tudo bem, eu sei que é ordinária e extraordinária Mas é que eu fico pensando, porque é uma sessão ordinária A gente já vai com pensamento negativo para a Câmara Não é ordinário do sentido pejorativo São ordinários, não é isso Ordinários vêm da ordem do dia Ou seja, das ordens do dia dos projetos que serão votados Muito bem, essa foi a primeira sessão que aconteceu Do ano, os vereadores vieram de um recesso Foi um clima tranquilo E o que mais me chamou a atenção, Catiúcia Foi a participação da comunidade Lotou a Câmara de Vereadores Tem que ser assim, né? Tem que lotar Nós como população, a gente tem que questionar A gente tem que estar lá para ver o que está acontecendo Para entender o que está acontecendo Para não sair com informação desencontrada Porque tem aquela coisa de cada conto aumenta um ponto De repente alguém fala, que alguém fala, que alguém fala E quando chega em mim a informação já vem errada E eu ainda vou comentar erroneamente E as pessoas às vezes acabam utilizando o Facebook como palanques políticos Não os políticos Mas a população de modo geral, muitas pessoas falam sem fundamento Aí você vai acompanhar a vida da pessoa Ela nunca participou de uma sessão da Câmara de Vereadores Ela nunca foi num gabinete Procurar informação com os vereadores Inclusive no gabinete dá para ir lá para bater papo Não, não para falar da vida Mas dá para ir lá e bater papo e questionar O que é? Vereadores são muito receptivos É um lugar público Eu vou mesmo E quando eu vou, geralmente eu não vou em um só Eu vou lá e converso com vários vereadores E tem várias dúvidas E que bom que toda comunidade pudesse fazer isso Porque a gente vota Mas nós temos o dever de votar Mas nós também temos o dever de fiscalizar o vereador E fiscalizar o prefeito Porque o vereador já fiscaliza os atos do executivo Mas eu achei muito bacana a primeira sessão da Câmara E a gente conversou, claro, com o presidente do Legislativo Vereador Joel de Matos Novasco Vamos dar uma olhada aí Acompanhe a fala e a opinião do vereador Pardal Presidente da Câmara Sobre essa primeira sessão do ano Roda aí É, a expectativa é boa Porque quando a gente começa com o pé direito E foi isso que a gente tirou dessa primeira sessão ordinária A participação de todos os vereadores novos Que com certeza tem um potencial Para desenvolver uma boa legislatura Dentro do nosso município Pelos próximos quatro anos A presença popular também é muito importante Porque as pessoas também têm a curiosidade De como vai se portar o seu vereador Isso é fundamental Porque traz a participação da comunidade Para dentro da Câmara de Vereadores E para saber a opinião do seu vereador Como ele vai se comportar Sobre os projetos, a discussão E hoje a gente teve discussões Na reunião à parte da tarde Onde todos procuraram ter o melhor entendimento possível Sobre os projetos que iria se discutir Onde se mostraram muito interessados E a gente, na medida do possível E do conhecimento que a gente possa passar para cada um Esperemos então ter contribuído Com essa reunião da parte da tarde Para que chegasse a noite Os ânimos bem calmo, bem tranquilo Para passar essa reunião aos novos vereadores Que possam exercer com tranquilidade Isso aqui não é um bicho de sete cabeças Basta a gente votar com a consciência E votar com o discernimento daquilo que é certo O projeto de lei não se deslumbra Alguma coisa incorreta em votar Porque a gente tem que estar consultando a Constituição Tem o nosso jurídico da casa Onde faz esse levantamento Os apontamentos E cabe ao vereador tomar a decisão Eu acho que foi um bom avanço Uma boa sessão E com certeza Vai ser uma grande legislação Esse ano de 2017 Muito bem, você assistiu aí o vereador Pardal Falando a opinião dele sobre a primeira sessão Como a gente falou Foi uma sessão tranquila De contato, agradou a todos E esperamos aí que Capão Que a comunidade aqui ganhe sempre Esperamos que os vereadores Continuem tendo esse diálogo Para chegarem a uma conclusão Pelo melhor para a cidade Sempre Não só de Capão do Cano Como de todos os vereadores De todo o país que ele deram Exatamente Vamos fazer o seguinte Vamos para o intervalo comercial E depois a gente vai falar sobre Acessibilidade de uma matéria fantástica Maravilhosa Fantástica Depois do intervalo Sempre pensando em você Com esse slogan E uma tradição de 19 anos O Super da Praia de Capão Dovo Conquistou seu espaço Em todo o município Com o comando do CESIUM Todos os dias Uma grande equipe se movimenta Nas frutas, verduras Padaria, confeitaria E no açougue Que tenha a melhor carne Para seu churrasco Esse slogan Tem que ser justificado Todos os dias Porque no Super da Praia O cliente é o patrão A entrega de rancho é grátis E são aceitos todos os cartões Mas o melhor É o cartão exclusivo Do Super da Praia Que está sempre pensando em você O restaurante 3PAC Abre suas portas Todos os dias Com uma seleção De pratos variados Com excelente sabor E qualidade De segunda a sexta-feira O restaurante Atende você e sua família Com buffet livre E também com buffet aquilo Oferecendo uma variedade De saladas Os mais diversos Pratos quentes E ainda as sobremesas De dar água na boca Nos finais de semana Somente buffet aquilo Acrescentamos os mais variados Pratos de frutos do mar Tendo assim Um mais completo E delicioso buffet De Capão da Canoa Oferecemos também Serviços de reservas Para eventos E ocasiões especiais Restaurante 3PAC Junto a SAC Maiores informações Pelos fones 9984 1558 Ou 9921 4949 Você está acompanhando Tela 20 Aliás você acompanha Tela 20 diariamente Às 20 horas No canal 6 da NET Em Capão da Canoa E Xangrelá E também nas redes sociais Nas redes sociais No site do Tela 20 Tanto o Tela 20 Quanto o Programa Cult Também tem material diferenciado Eu vou falar um pouquinho sobre isso E fala por falar Em Programa Cult A Catiú Você fala sobre Não é sobre cultura Você fala cultura Você pensa Ah um artista Não é isso Somente isso Mas é a cultura local É a cultura É tudo aquilo que envolve O nosso comportamento Tudo aquilo que é cultural Dentro de uma cidade Dentro de um grupo De pessoas Dentro de um país São questões culturais Inclusive Na página do Programa Cult Você encontra Por exemplo Cult Beleza Onde a gente fala Sobre a cultura Da beleza E um monte de material inédito Que tem na página Do Programa Cult Pode acompanhar E também na página do Tela 20 Que tem várias coisas Que dá pra continuar acompanhando Quando sai aqui da TV Coisa boa E por falar em Coisa boa A Catiú Você foi pra rua Eu adoro ir pra rua E fez uma matéria Sobre acessibilidade Muito bacana Né Catiú Muito bacana Eu acho que é muito importante A gente ter esse olhar Porque a gente que tá caminhando Muito bem Obrigada Tá tudo maravilhoso É quando é que a gente A questão da empatia Se colocar no lugar Daquela pessoa Que não tem a mesma capacidade De acessar os locais Como a gente E conseguir enxergar isso E essa matéria gostosa Porque você já imaginou Um banho de mar Pra quem é um cadeirante Por exemplo Tem cadeirantes Que a gente ouve relatos Que só conseguiram Tomar um banho de mar Por causa do projeto Praia Acessível Que é feito pela FADERS Faz três anos já Que a FADERS desenvolve Esse projeto Fantástico E a gente vai ver a matéria A gente vai acompanhar Isso agora então Vamos lá Gente, hoje eu vim aqui Com o CULT Pra conhecer esse projeto lindo Estamos de óculos Porque tá um sol Super forte Um dia maravilhoso Aliás, um dia super propício Pra esse projeto lindo Cláudia, que é da FADERS Vai falar um pouquinho Pra mim sobre esse projeto Praia Acessível Que coisa linda O projeto Praia Acessível Ele visa A questão da acessibilidade Ao banho de mar Para as pessoas com deficiência E pessoas com mobilidade reduzida Ele já existe desde 2012 Esse projeto E hoje, oficialmente Nós viemos trazer e fazer A entrega da cadeira anfíbia Pro município de Capão da Canoa Que vai tocar esse projeto Às sextas e sábados No turno da manhã Aqui em Capão da Canoa E realizar a capacitação Com aquelas pessoas Que vão ministrar o banho de mar Só o banho de mar Pra pessoas com deficiência física E mobilidade reduzida? Também não Por exemplo Hoje nós temos a presença De uma pessoa com deficiência visual Uma pessoa cega Que também acessou ao mar Então foi feito o guiamento Dessa pessoa E quem fez o guiamento Foi dando Fazendo uma descrição pra ela Pelos locais onde ela passava Entre os veranistas Acessando o mar Dizendo como é que estava o mar E ficando ali com ela À beira-mar Que coisa linda A gente Por ter essa mobilidade toda 100% funcionando A gente caminhando normal Talvez nunca se tenha parado Pra pensar Pra refletir A respeito do que é A importância de um projeto Como esse Pra alguém que não tem mesmo Como acessar o mar De outra maneira Isso Se a gente Por exemplo Fizermos a experiência De pegarmos uma esteira Uma esteira de madeira E colocarmos em qualquer espaço Próximo de onde tenha degraus Tu vai ver que as pessoas Utilizam a esteira Do que a escada Mães com carrinho de bebê Vendedores As pessoas com seus carrinhos Com as suas Cadeiras de praia Enfim Preferem essa questão Da acessibilidade É mais seguro E tu tem uma maior autonomia Para as pessoas Com deficiência física Usuários de cadeira de rodas E não só As pessoas com mobilidade Reduzida também Esse acesso A praia A beira da praia A areia E ao mar É muito importante Estando no dia a dia Com eles Ouvindo a história De cada um deles Pessoas que muitas vezes 14 anos 15 anos Sem ter acesso A beira da praia É claro que Mesmo a gente tendo Esse acesso A beira do mar A gente tem que pensar Em todas as outras Possibilidades E barreiras Que essas pessoas Enfrentam Para chegar Até a beira-mar Nosso litoral Capão da Canoa É uma cidade turística Torres é uma cidade turística O nosso litoral Tem as pessoas Com mobilidade Reduzida também Então A acessibilidade Ela não é só Para as pessoas Com deficiência Ela é para todas As pessoas E o turismo É nada mais Do que proporcionando A acessibilidade Para toda e qualquer pessoa Aumenta o número De turistas também E municípios Sendo Capão da Canoa Sendo município Tem os seus cidadãos Que moram aqui O ano inteiro E que precisam Dessa acessibilidade Como qualquer outra pessoa Para acessar Todos os serviços Com independência E com autonomia Tu sabe que eu comecei A notar Essa questão Da dificuldade De um cadeirante Por exemplo Quando eu tive Minha primeira filha E eu saia Com um carrinho de bebê Porque eu ficava pensando Se eu Guiando um carrinho Já era muito difícil De ir em alguns locais Muito difícil de andar Muito difícil de subir As rampas não são preparadas As calçadas Umas mais altas Que as outras Eu comecei a me questionar O que seria realmente Essa questão Do cadeirante Num local como esse Isso E o que é importante As pessoas perceberem Que não é fazer De qualquer jeito também Um rebaixamento de calçada Ele tem uma norma técnica Ele não pode ser feito De qualquer jeito Ele pode ficar Muito íngreme E oferecer risco Para qualquer pessoa Independente dela Ser usuário de cadeira de rodas Ou não Ou por exemplo Um banheiro acessível Que se tenha A beira-mar Tem que ver Se aquele banheiro Não só para a pessoa Com deficiência Mas enfim Se ele está bem posicionado Se ele não vai balançar Quando a pessoa Entra lá E com o seu andador O banheiro desestabiliza Então São São detalhes E que existem Normas Para tudo Os hotéis A questão Da Da abertura Das portas Como que tu faz Um banheiro Acessível Vou dar um exemplo Super legal Super bacana De há uns 3 anos atrás Vem um grupo Bem grande De pessoas De uma associação De cegos E eles foram Almoçar Num restaurante Aqui em Capão da Canoa Um dos garçons Que trabalhava Por ter um conhecido Com deficiência visual Enfim Ele até a questão De quando ele trouxe A alimentação Daquelas pessoas E colocou o prato Na frente delas Ele soube descrever Para elas A posição Onde estava o prato As comidas Os talheres Os copos Então Isso é Acessibilidade Isso é inclusão Uma questão De empatia Também E de conhecimento Muito importante Quando se for fazer algo Ter alguém Que tem o conhecimento Técnico Para que aquilo Seja feito Seja produzido Vamos apresentar A cadeira Aqui um pouquinho Para a gente Explicar Eu vi que ela tem Aqui no pneuzinho dela Tipos de roda Ela é maior Ela é maior Ela é para Essas rodas maiores E desse material Ela é para Te poder acessar A areia da praia Então é com facilidade Que a gente consegue acessar Principalmente Essa areia fina Areia fofa E é responsável Pela questão Da flutuabilidade Da cadeira Lá no mar Também Conforme a gente Vai entrando No mar Vai se afastando Da beira da praia A cadeira chega No nível Que ela flutua O encosto Ele pode ficar Em quatro posições Dependendo do tipo De lesão Que a pessoa Venha a ter Então a gente pode Colocar ele Mais baixo Como pode Colocar ele reto E os braços Na hora Que vai se fazer A transferência Que a pessoa Chega na sua Cadeira de rodas Que a gente Vai transferir Para cá A gente tem Como ele é móvel Para acessar E a cadeira É feita Todo no material Que suporta Um peso De até 130 quilos Ai que maravilha Cláudia Parabéns pelo projeto Então eu vou conversar Agora aqui um pouquinho Vou explicar Como é que vai funcionar Aqui em Capão da Canoa E a gente fica Torcendo Para que as pessoas Consigam ter um olhar Mais carinhoso Pela acessibilidade Daqueles que Infelizmente Não tem a mesma Facilidade de mobilidade Que nós Muito obrigada Muito obrigada Nós agradecemos O espaço E contamos Com a presença Das pessoas Que façam Essa divulgação Que no local Onde vai ficar A cadeira anfibia Aqui em Capão da Canoa E que as pessoas Participem Josemar Daqui da Apodec Capão da Canoa Eu quero que tu fale Duas coisas pra gente Primeiro vamos conversar Um pouquinho sobre esse projeto Como é que vai funcionar Vai ficar aqui Todo fim de semana Até quando Quem quiser vir Tomar esse banho de marça Para a Acessível Como é que vai funcionar A princípio Está sobre a coordenação Da Secretaria de Cidadania E com o secretário Luciano Flores Mas até o momento Foi dito que vai ser Sexta e sábado Aqui na Beira Mar Pela manhã Pela manhã e sábado Provavelmente o dia todo Está ainda meio Para ser acertado Mas A Apodec está junto Nessa caminhada Porque é uma caminhada longa Que não podemos desistir E a gente quer proporcionar Não só Depender do governo Essas ações do governo Para tomar banho de mar Porque nós temos condições Tanto no governo municipal De a gente ter isso Periodicamente Porque Capão da Canoa Já não é mais uma cidade Onde só acontece no verão Ela já tem vida própria Então isso É necessário ter mais vezes aqui E a gente está com essa ideia E aí a partir de Provavelmente a partir Do fim de semana que vem No próximo sábado Daí Próxima sexta Do verão Essa cadeira anfíbia Para ser usado Através do município Nesse projeto Aí quem sabe Futuramente a prefeitura Não adquira uma cadeira própria Tá e vamos falar um pouquinho Da Apodec então Para quem não conhece O projeto Explicar o que é o papel De vocês aqui dentro Do município Bom A Apodec Como Quem já conhece A Apodec Ela Já existe desde 2002 Aí ela teve Um tempo Com o Rafael Brito Que era o presidente Que também era deficiente físico E aí ele veio a falecer Por volta de 2009 Aí ela deu Meio que uma parada E aí em 2000 2016 2015 eu comecei a buscar Os documentos Da associação E aí em junho de 2016 A gente fez O procedimento Exigido E aí através do edital Convocamos as pessoas E aí foi formada A nova diretoria E aí ela está Nessa caminhada constante Que a gente pretende Não parar mais E o nosso objetivo É buscar Para a nossa cidade Uma acessibilidade E mostrar para as pessoas Que nós também somos capazes Que nós também temos vida Igual a todo mundo O verão também acontece O dia a dia E a gente quer Fazer essa intermediação Fazer um chamado Para as pessoas Que a gente precisa disso Precisamos de transporte público Para a gente frequentar Não adianta tu criar Um evento Aqui na Beira Mar E nós não temos Como chegar até a Beira Mar Então isso A associação Está batalhando nisso Em convênio A gente também procura A prefeitura Os órgãos competentes Para nos dar o apoio E a gente quer Mostrar para as pessoas Que a nossa cidade É uma cidade acessível E ela vai ser Uma cidade acessível É importante também Pedir às vezes O olhar carinhoso Das pessoas Por exemplo Eu noto que aqui Na Beira Mar Tem alguns espaços No canteiro central Para que seja O acesso do cadeirante Estacionam na frente Para evitar Esse tipo de coisa Ter esse olhar carinhoso Mesmo entender Que nós temos Sim uma população Caponense Que é cadeirante Que depende Desses acessos E que tem um respeito Para que todos nós Venhamos a ter um respeito Por esses locais Porque se eles estão ali É porque existe Uma demanda para isso Exatamente A questão do trânsito Em Capona Canoa Ele tem que entender Que nesse meio tempo De movimentação de carro Também se movimentam Pessoas com deficiência E eles precisam Ter o espaço deles Para ir e vir Tanto quanto o veículo E isso não está acontecendo Na maioria das vezes Tu vê uma rampa legal Mas do outro lado Tem um carro Ou um caminhão Ou qualquer coisa Trancando E aí a reeducação No trânsito Ela tem que acontecer De imediato Porque Capona Canoa Ela tem vida própria O ano todo Então não adianta A gente botar aquela história De que é verão Aumenta a população Mas a população Também dirige E tem que ter a consciência De que nós temos Que ter o nosso espaço Para ir e vir Tanto quanto eles E a gente está nessa luta Para tentar Mobilizar as pessoas Para nos ajudar Nos apoiar nesse sentido E conscientizar os motoristas De que assim como Ele tem os espaços deles Nós também queremos ter o nosso Ok, muito obrigada Então José Mar Está aí uma possibilidade De pessoal vir para a praia Acessar a beira-mar E também conhecer bastante Esse projeto Ter um respeito Por quem usa a cadeira Para quem é deficiente Para quem tem outras maneiras De se locomover Muito obrigada E sucesso Para a associação de vocês Todos os dias Abrimos nossas portas Para deixar seu dia Mais saboroso e delicioso A padaria e confeitaria Guguinha Pensa no seu café Pensa no seu lanche E na sua festa São pães Salgados Tortas Bolos de diversos sabores E muito mais Nossa maior inspiração É você Nosso endereço É Avenida Rudá Cinco dois dois Loja um Telefone para encomendas Trinta e cinco zero dois Meia oito trinta e oito Padaria e confeitaria Guguinha Tinta e cinco zero dois Um pastel saboroso A gente pode provar Recheado e delicioso Eu vou devorar Cinquenta sabores Esperando você Tem salgado Tem doce É só escolher Pimenta 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 pastéis A gente quer que todo mundo prove Pimenta Experimenta Pimenta pastéis Três meia dois cinco Trinta e dezenove Pimenta pastéis Que matéria fantástica, Catiúcia Faz a gente pensar, né? Faz a gente pensar Eu acho que tem muita coisa boa aí pra gente avaliar E uma das coisas que depois que eu tive essa... Eu sempre fui muito empática Eu acho isso uma palavra maravilhosa Se colocar no lugar dos outros É uma coisa maravilhosa Que a gente enxerga o mundo De uma outra maneira, mais humana E depois dessa matéria Eu comecei a observar Eu com o meu carrinho Indo pra praia Carrinho de cadeira E aí eu comecei a enxergar, por exemplo A falta de rampas de acesso A dificuldade que se tem pra isso A dificuldade de acesso Inclusive na areia Em certas partes A dificuldade nas calçadas As rampas são muitas Inclusive a gente conversava que Na prefeitura, por exemplo Tem uma baita de uma rampa Mas eu conversei com o cadeirante E perguntei aí Sobe tranquilo? Se tá chovendo Já é mais arriscado Pra descer também O Everson disse que na Câmara Também não tem uma facilidade de acesso Pra assistir a sessão Não tem como chegar Eu acho que esse é um olhar Que é preciso se ter A gente tem... É uma luta que vale a pena Todo mundo comprar Uma das coisas que eu observei Que aqui ó Pra dar um exemplo Pro pessoal começar a olhar Pra você que tá em casa Começar a ter esse olhar E imaginar como é que Essas pessoas estão Acessando esses locais Entre a Rudá e a Flávio Por exemplo Tem uma parte ali Que tem um estacionamento Pra cadeirante Mais pro lado é a rampa E bem mais pro lado A faixa de pedestre Essa faixa de pedestre Não acompanha Tudo desconexo Não, não acompanha A rampinha Pra esse cadeirante Poder acessar O calçadão Então é tanta coisa Que a gente tem que olhar Que a ideia agora É a gente também Experimentar isso Com o cadeirante Acompanhar E ter aí também Secretário junto com a gente Pra poder falar um pouquinho E a gente vai vir com Algumas matérias bem interessantes A partir de março Também com esse olhar Chamar a atenção Chamar a atenção do poder público municipal Que tome como exemplo João Dória Prefeito da maior cidade Da América Latina Que sentou numa cadeira de roda E foi pra rua Pra ter a sensação De como é a acessibilidade Na grande São Paulo Não significa que tenhamos Que fazer isso É só ter um olhar Um pouquinho mais Empatia Mais empático Pro negócio Exatamente Parabéns pela matéria Muito obrigada E a gente volta Na sexta-feira Com muito mais pra você Aqui no Tela 20 Até a próxima Obrigado pelo seu carinho E pela sua audiência A gente vai ficando por aqui Até mais E a gente vai ficando por aqui